Favoritos do mês de abril no ar, e vambora conferir quais foram os produtos mais usados, mais queridos desse mês. Eu vou começar mostrando um produto pra cabelo, é um queridíssimo, nunca apareceu aqui nos vídeos, eu sempre esqueço de falar sobre ele, que é um condicionador intensivo, que é muito famoso aí em todos os blogs, youtubers, e vocês provavelmente já conhecem, que é o 3 Minuto Miracle da Olsi, que é essa embalagem roxinha aqui. Ele é um condicionador muito cheiroso e potente, ele é como se fosse uma máscara capilar instantânea, pra cabelos bem danificados, ele tem um cheiro muito gostoso, e ele é um tratamento profundo mesmo, não é um condicionador comum, é um condicionador mais intensivo, ele não substitui uma máscara intensiva, de hidratação, de reconstrução, nutrição, o que for, mas ele ajuda, sabe? O cabelo não tá num dia muito legal, tudo, você aplica esse condicionador, ele é bem emoliente, ele é bem consistente, e o cabelo já fica muito legal. Pra pele, eu tenho dois produtos pra mostrar, que na verdade, a capa aqui é de um produto só, eu não vou me estender tanto nesse produto, porque eu quero fazer um vídeo exclusivamente sobre ele. É um produto impressionante, apaixonante, tem pouquíssimo tempo que eu tô usando, eu usei mais no final de abril, e já me encantei, acho que vale a pena completamente o investimento, que é o Clarisonic. Gente, gente, esse produto é muito bom, minha pele tava cheinha de mini espinhas, mini cravos, mini cravos, cravinhos e tal, e esse produto, ele limpa muito bem o rosto, ele é tudo isso que falam mesmo, tudo isso. Eu tinha muito medo de investir, e ver que não fazia muita diferença, que era mais uma frescurinha, uma escovinha, mas gente, é muito legal. Eu comprei essa versão lá, eu fiz até um vídeo de comprinhas mostrando ele, se você não viu esse vídeo, vou deixar aqui do lado, de algum lado aí, e é só você clicar, o meu vem nesse suporte aqui, e o rosto fica muito bem limpo com ele. É uma sensação completamente diferente, é uma coisa que eu nunca tinha experimentado mesmo, ele fica aqui nesse suporte, assim, no banheiro. E o produto complementar, que veio junto com ele, que eu tô adorando mesmo, tô pensando seriamente, na hora que acabar esse aqui, na hora que eu vou ter que repor minhas escovinhas, que a gente tem que repor durante o tempo, o gel de limpeza da Clarisonic, chamado Refreshing Gel Cleanser. Ele vem em 30ml apenas, apenas, muito pequenininho, só vem com produto aqui, que eles falam que é ideal você começar usando o gelzinho deles primeiro, pra pele não assustar tanto, não tem um choque, assim. E, gente, esse produto é muito bom, muito bom. Ele limpa muito bem a pele, fora que ele é super cheiroso, ele tem um cheiro, assim, muito... é um cheiro, assim, diferente, muito gostoso. E o melhor dele é essa proposta de limpeza profunda, e a gente sente que limpa, limpa pra valer. Então, eu adorei esse sabonetinho aqui, da própria Clarisonic, que vem junto com o produto. Vou fazer um vídeo pra vocês, falando só do Clarisonic, porque... amor total. Próximo produto é essa manteiga de hidratação labial, da The Body Shop, que se chama Shea Lip Butter, que é uma manteiga de karité, essa bem pequenininha aqui. E essa manteiga, ela é muito boa, eu tenho usado à noite. Eu não gosto muito desse tipo de embalagem, não acho muito higiênico. E acaba que eu deixo sempre em casa, porque você tem que colocar o dedo pra aplicar o produto. Então, é um produto, assim, que não dá pra você sair na rua, porque não fica higiênico. Mas, em casa, ok, dá pra usar. Eu gostei desse produto, foi um produto que eu tenho usado já há muito tempo, desde que eu comprei. No mês de abril também, todas as noites. Mas, não é o meu hidratante, o meu lip balm. O meu favorito ever. O que eu e meu marido, a gente mais gosta, é um da Carmex de latinha, a gente adora ele. Mas, esse aqui é bom, quebra o galho. Com o tempo agora, tá um pouquinho mais quente, ele deu uma derretidinha aqui, e parece que ele até melhorou, assim, eu até gostei mais da consistência que ele tá. Então, esse da Body Shop. O próximo item é o Fix Plus da MAC, que é uma aguinha parecida, assim, com água termal, mas é uma água diferente. Eles falam que não é exatamente uma água termal na loja. Mas é uma aguinha, gente, muito bacana, depois que você termina a maquiagem, pra tirar aquele aspecto de pó pesado, pra maquiagem durar mais. Mas, eu vou falar o seguinte, eu usei muito no mês de abril pra molhar pincéis, antes de aplicar a sombra, pra umedecer os pincéis, principalmente meu pincel, pra corrigir sobrancelhas. Então, eu adoro dar uma molhadinha com o Fix Plus, antes de retocar a sobrancelha. Eu acho que fica muito mais bonito do que se eu colocasse diretamente a sombra no pincel. E também, no final da maquiagem, dá aquela borrifada, pra durar sempre, durar muito tempo a maquiagem, e pra que ficar aquele aspecto mais, né, saudável, um aspecto bonito, não aquela rosto chapado, totalmente fosco, que eu não gosto muito. Agora, vou com os produtos especificamente de maquiagem mesmo. Eu usei coisas diferentes esse mês. A mãe veio me visitar e acabou que trouxe meus produtos de maquiagem que eu tinha no Brasil, e acabou que não deu pra trazer tudo, né, na mudança. E eu usei muito essa palhetinha da Mix, Nude on Nude. Eu adoro palhetas de tons neutros, eu acho que são as palhetas que a gente mais aproveita, onde o dinheiro é mais bem investido, porque sempre vai dar certo, e em toda ocasião você pode contar com ela. E essa aqui não é diferente. Ela tem umas cores bem neutras, bem clássicas. Aqui em cima tem um espelhinho que tá bem sujo com as sombras. E embaixo tem glosses, tem vários tons de glosses aqui. Não é uma palheta muitíssimo pigmentada, mas dá pra ir bem, é só você fazer uma base de sombra, com lápis, com pente-pote, um jumbo da NYX, por exemplo, ou se não umedecer os pincéis, que tudo dá certo. As cores são bem bonitas. A próxima palheta também é da mesma marca da NYX, que é a Ten Color Eyeshadow Palette, que é uma da coleção Runway. E essa especificamente é preta, a Cint, é na cor Champagne e Caviar, que são tons também clássicos. Então o mês de abril foi mês de clássico. Esse aqui também tem tons mega básicos, mega clássicos, e vai desde assim, do clarinho até esse marrom. Esse aqui não é preto, é um marrom mais escuro. A única questão das sombras da NYX que eu acho é que elas esfarelam muito. Então eu sempre opto por fazer os olhos primeiro, antes da pele, porque se não vira uma bagunça danada. De blush, eu usei muito e é um blush que eu adoro. Ele é o Powder Mosaics, número 1, Sweet Cheeks. Gente, ele tem vários tons de rosa. Ele é opaco, ele é mate, ele não tem brilho nenhum, ele deu uma quebradinha aqui, eu quase me dei quando ele quebrou. Então tem vários tons de rosa se misturados, eles ficam, ele fica muito bonito mesmo. fica saudável, não fica aquele rosa muito fake, muito artificial. Fica um corado assim de saudável, de bonito. Então perfeito pro dia a dia, perfeito pra trabalhar. Adoro essas corzinhas de rosa aqui, de misturar e tudo. Super bacana. E é um produto com preço bom, esses da Milani. Mais um produto aqui da NYX. Teve uma época que eu comprei muitos produtos na NYX, naquele site, Cherry Coulter. Comprei muitos, muitos. E esse aqui é o número 1, Highlighter. É um iluminador. Tem essa mesma linha aqui, que é um mosaico, só que com blushes. E esse aqui é o iluminador. Ele é um iluminador muito bonito, eu gosto muito. Só que ele é mais sutil. É um iluminador assim, mais pro dia a dia. Quando é pra noite, eu prefiro mais um potente, um que pá, né? Fixa e brilhe. E esse aqui, ele dá um acabamento legal, só que ele é mais sutil. Então, pra quem gosta de usar o iluminador, até durante o dia, eu... Esse aqui é o indicado, porque ele fica sutil, ele fica natural, e dá um charme a mais no maquiagem. Eu usei um bronzer, que... Ele é muito, muito bom. E ele tem um preço muito bacana. Usei muito esse mês, e eu acho que eu vou ficar usando e repetindo durante um bom tempo, que eu tô num momento, assim, de lembrança dele, que é esse Color Well Mosaic Face Powder, da NYC. Ele é na cor 724A, chamado All Over Bronze Glow. Gente, não se preocupem que todos os nomes de todos os produtos, eu sempre deixo no blog. O link do blog sempre fica aqui embaixo, pra vocês conferirem tudo. E esse é o bronzer aqui, essa é a embalagem dele. E tirando, é uma embalagem de plástico, é uma embalagem que não é muito resistente, ela tem que ter um pouco de cuidado. Ele tem vários tons, ele é mate, eu amo bronzer, assim, mate pra fazer contorno, eu tenho feito muito contorno com ele. E o contorno fica incrível. Fica no tom certinho, eu que sou muito branca, dá super certo. Não fica aquela aparência de rosto de tijolo, sabe? Muito alaranjado, fica ideal. Não fica muito escuro também. E os tons misturados aqui, ficam lindíssimos. Tenho adorado esse bronzer. E ele também tem um preço muito camarada. Por fim, também deixei um produto, assim, que eu tô amando muito. Quero muito voltar lá, pra comprar, assim, várias outras cores desse batom. Até postei no Instagram, uma foto pra esse batom, porque eu tô super apaixonada por ele. Se você não me segue no Instagram, é arroba Thaís Garrote, vou deixar aqui embaixo, pra você me seguir, acompanhar tudo por lá também. Que é esse batom da Make Up For Ever. Uma marca muito legal, que é o Aqua Rouge. Ele é um batom à prova d'água, a pôr do meu, pôr 19. Ele tem dois lados, é um batom de longa duração e à prova d'água. Um lado, que é o da cor mesmo, com aplicador de gloss. E a outra, essa parte transparente, pra você fixar o batom, é como se fosse uma colinha. E ele dura muito tempo, vai ficar por muitas horas, você não precisa ficar preocupando. E isso é maravilhoso. E meus produtos acabaram, foram esses. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço imensas desculpas pela minha voz, eu estou um tanto quanto gripada, mas vai passar. Cliquem no gostei, pra me ajudar na divulgação desse vídeo. O gostei é muito importante pra mim, é muito bom e é um termômetro pra eu saber quais são os vídeos que vocês gostam mais de assistir por aqui. Deixem suas sugestões aqui embaixo, o que vocês querem assistir nos próximos vídeos. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, que fica aqui embaixo, pra você receber sempre as atualizações no seu YouTube. Divulguem, compartilhem o canal com suas amigas, pessoal. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!